Amigos e amigas de Juvenilha, aqui é o deputado federal Zé Silva, passando para pedir seu voto e seu apoio para vereador Jarlei 55678. Ele que já tem experiência comprovada com o vereador, parceiro do nosso mandato, onde eu já destinei mais de 2 milhões e 200 para o município, garantindo apoio à agricultura familiar, as associações rurais, os assentamentos, saúde, educação, segurança pública. No dia da eleição, para vereador Jarlei 55678, para prefeito, vote Maílson, vice Marquim 77, vamos juntos.